Olá, tudo bem? Na dica de hoje vamos falar sobre o pensador moderno Nicolau Maquiavel, autêntico representante da política moderna, mais do que isso, por muitos considerado o iniciador da política moderna. Para o Exame Nacional do Estudo Médio, é importante que você esteja atento a esse pensador, já que as habilidades esperadas estão contempladas também pelo pensamento desenvolvido por este homem, por este autor. Vamos falar nesse vídeo de hoje, rapidamente, claro, porque nós não pretendemos fazer um vídeo muito longo, e no final terminar resolvendo algumas questões de exceções passadas, para que você possa avaliar os seus conhecimentos. Preparados então? Vamos lá? Nicolau Maquiavel nasceu em 1469, na cidade de Florença, na Itália, morrendo em 1527, enquanto pensador, seguiu a tradição humanista-renascentista, recebendo uma educação clássica, com forte influência do latim, motivo pelo qual desenvolveu grande apreço pelos escritores romanos, que Maquiavel busca as inspirações para as suas escritas. E foi no período em que Maquiavel permaneceu no exílio, que escreveu as suas principais obras, entre elas O Príncipe, Os Discursos sobre a Primeira Dévia de Tito Livio e A Arte da Guerra. A Itália de Maquiavel, por sua vez, era uma Itália bastante dividida e bastante conflituosa, composta por um verdadeiro mosaico de reinos. Entre todos eles, uma luta pelo poder constante fazia com que nenhum governante conseguisse passar mais do que dois meses no comando do seu Estado. Observe que o contexto vivido pelo filósofo é um contexto extremamente caótico, conflituoso, totalmente instável, onde lutas pelo poder protagonizam o tempo todo as formas dos regimes políticos. É desse contexto que Maquiavel parte para iniciar aquilo que ele chamou de um realismo político. Realismo político é aquilo que nós chamamos que faz uma oposição clara ao idealismo. Idealismo, por sua vez, é o nome dado à tradição anterior à Maquiavel, iniciada por Platão, alcançada posteriormente por Aristóteles, também por Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Na tradição idealista, busca-se uma política ideal. Platão descreve como sendo uma cidade justa, governada pelo governante filósofo. Já o realismo político caracteriza-se no rompimento com essa tradição em prova de um estudo que parte do conhecimento da realidade nua, da realidade completa, da realidade pura, o que de fato é. Realidade essa que Maquiavel chamou de verdade efetiva das coisas, ou seja, ver e examinar a realidade como ela realmente é e não como ela deveria ser. E como a sociedade é? Caótica e instável. Para ele, a política é compreendida como um jogo de forças, sejam elas contrárias ou não, que resultam na ação concreta dos homens em sociedade, tem origem na própria natureza humana, constantemente estudada por Maquiavel. Natureza essa que é composta por traços imutáveis, que não se alteram ao longo do tempo. Termina um período, começa outro, os traços humanos se repetem, entre eles a instabilidade, a imprevisibilidade e a malignidade. Por natureza, os homens são ingratos, volúveis, dissimuladores, covardes ante os perigos e ávidos de lucro. Essa concepção fez com que Maquiavel desse grande importância à história, já que no estudo da história, das várias correntes já vividas, nós podemos compreender várias situações presentes. Embora a história avance, embora as épocas sejam diferentes, os traços que compõem a natureza humana são os mesmos. E é por isso que a leitura do tempo, a leitura do passado, permite-nos compreender muitas coisas do presente. A manutenção do poder se torna algo extremamente problemático, porém necessário, já que a ausência do poder leva ao caos, porque somente na manutenção do poder temos estabilidade. Por esse motivo, a obra de Maquiavel, então, se tornou conhecida como a leitura da política moderna. Em se tratando de poder político, podemos pensar duas formas de sociedade, o principado e a república. Essas duas formas de sociedade não são constantes, movimentos eternos. Elas se alternam. Em alguns momentos, a própria história nos ensina que o principado é a forma mais viável. Já em outros momentos, o principado é desastroso, sendo necessário, portanto, a república. Principado e república, nesse caso, representam os dois polos opostos de uma mesma realidade política. O primeiro é representado pela existência de um governo forte, capaz de unir forças desagregadoras e manter a ordem. Ele é considerado como sendo o fundador do Estado e agente da transição entre caos e ordem. Já a república é um governo característico de um povo virtuoso, composto de estabilidade nas relações sociais. Isto é, se o principado é aquele que institui a ordem, a república é aquele que mantém uma ordem já existente, porém, correndo o risco de, em algumas situações, ser quebrada. Na república, temos claramente a ideia de virtude, porém, que tem origem não na natureza, já que, por natureza, os homens não são virtuosos, mas na educação recebida, tendo aqui uma forte característica da tradição. Graças a essas virtudes, os conflitos estão presentes, já que existe uma liberdade maior dos indivíduos para que possam se relacionar entre si. Porém, os conflitos, nesse caso, não são ameaçadores. Desde que a virtude permaneça, pensando que a virtude, enquanto uma vida prática em sociedade, de maneira saudável, na república, os conflitos estão presentes na dinâmica das relações sociais, são necessários a cidadania, são necessários a prática da política, porém, desde que a república seja bem fortalecida, não ameaça os rumos do poder. Somente quando a saúde da república está ameaçada, é que nós temos que analisar e ler melhor a situação e avaliar, quem sabe, o retorno principal. E se, para Maquiavel, a manutenção do poder é o grande nó da questão política, ele desenvolve dois conceitos bastante interessantes e livros até hoje. Vamos falar da virtude e da fortuna, ambos inspirados na mitologia grega, graças às leituras feitas por Maquiavel. Na mitologia, a virtude é uma deusa boa, dotada de riqueza e todos os bens pelos homens desejados. Por ser uma mulher, espera ser seduzida, e somente o homem que possuísse virtude seria agraciada pelos presentes da sua cornucópia. Como pudemos observar, aqui na imagem ao lado, uma representação da deusa grega, uma mulher boa, que espera ser seduzida. Já a virtude, a mitologia grega, é comparada como sendo a virilidade masculina. Força, honra, glória, coragem, luta, destreza, agilidade, velocidade. Enfim, aquilo que, segundo a tradição, seria próprio do homem forte, do homem corajoso, do homem lutador. Já na política, a fortuna seria a ocasião, a sorte, a oportunidade. Algo que é imprevisível e acidental. Não pode ser evitado, mas também não pode ser provocado, de maneira intencional. Mas exposta a ser seduzida e dominada pelo príncipe portador de virtude. Isto é, por mais trágico que seja a situação de vida, somente um governante dotado de virtude, isto é, de força, de destreza, é capaz de fazer da pior adversidade o mais alto degrau de alcance do seu poder. Isto é apenas uma questão de estratégia. Já na política, a virtude é compreendida como sendo a sabedoria, a esperteza, manha, habilidade, agilidade, sabedoria para agir conforme as circunstâncias. Traz-se de uma habilidade política, em que o governante é capaz de fazer uso de vícios e virtudes conforme a necessidade, sempre sabendo jogar corretamente o jogo da política. Observe aqui que a expressão virtu nada tem a ver com a virtude, já que virtude lembra-nos para nós um traço de caráter moral. Assim, por exemplo, a honra, a coragem, a humildade, a beleza, são virtudes morais, aquelas que foram ansiosamente defendidas pela igreja durante toda a tradição cristã. No entanto, a virtu é uma habilidade política, que nada tem a ver com a virtude moral. É exatamente aqui que Maquiavel rompe com a tradição anterior ao desenvolver uma política totalmente humanista, totalmente racional, calculista, distante dos segredos divinos, totalmente distante da teologia cristã. E para analisar um pouquinho agora no Exame Nacional do Ensino Médio, como que esses conhecimentos vêm sendo cobrados, vamos para as questões. No ano de 2010, nós temos aqui, terminando a seguinte pergunta. O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel. O seu propósito é manter o povo unido e leal. De fato, com os poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente do que outros, que, por piedade, permitem os distúrbios que levam ao assassínio e ao roubo. Para Maquiavel, o príncipe nunca pode ser amigo e muito menos inimigo do povo. Ele não pode ser amigo e muito menos inimigo dos poderosos. Pela seguinte razão. Se ele chegou ao poder, dependeu, claro, da boa ação dos poderosos que o conduziram até ali. Porém, se os poderosos facilitaram o seu alcance do poder, é porque tinham interesses. E da mesma forma que o governante chegou a ele, os demais poderosos também desejam chegar ao poder. Da mesma forma que os poderosos no passado foram aliados, são também potenciais conspiradores. Então, o príncipe nunca pode ser alguém que dê total confiança aos poderosos, mas muito menos motivo de desconfiança. Ele deve saber agir com habilidade, com destreza. Por outro lado, ele deve ser temido pelo povo, já que este tem força para derrubá-lo. Não tem sabedoria. Se derrubá-lo, provavelmente será orientado pelos poderosos. Mas, se for temido, este então estará assegurado no poder. Não pode ser bondoso, piedoso, mas também não pode ser cruel. O príncipe deve saber agir entre a piedade e a crueldade conforme as circunstâncias. Em algumas situações, a crueldade pode manter o seu poder, já que uma única demonstração de força pode coibir várias outras rebeliões. Então, isso é mais ou menos isso que está sendo demonstrado no texto. No século XVI, Maquiavel escreveu Príncipe, reflexão sobre a monarquia e a função do governante. A manutenção da ordem social, segundo o seu autor, baseava-se na inércia do julgamento dos crimes polêmicos. Muito pelo contrário, não é o que está sendo abordado no texto. Bondade em relação ao comportamento dos mercenários. O príncipe nunca deve ser bondoso. Pelo contrário, em algumas situações ele deve agir com bondade. Porém, em outras situações ele deve também ser cruel. Letra C. Compaixão quanto à condenação das transmissões religiosas. Maquiavel rompe com a religião. A política de Maquiavel é totalmente humanista. E ao romper com a tradição religiosa, ele não prega em maneira alguma a compaixão às condenações. Neutralidade diante da condenação dos servos. Muito pelo contrário. Em todas as situações, inclusive relacionada aos servos, o príncipe deve saber agir de maneira correta. E essa maneira correta implica na leitura atenta da realidade. Por isso, o príncipe não é neutro. E letra E. Conveniência entre o poder tirânico e moral do príncipe. Essa é a letra correta. Sabendo agir como um tirano, sabendo agir como um agente moral, com destreza e agilidade. Em 2012, uma nova questão. Não ignoro a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias, devido às grandes transformações ocorridas e que ocorrem diariamente, as quais escapam a conjectura humana. Não obstante, para não ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos. Mas o livre-arbítrio nos permite o controle sobre a outra metade. Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre o seu pensamento político e o humorismo renascentista ao... Letra A Afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana. Essa é a letra correta. Letra D Romper com a tradição que valorizava o passado como fonte de aprendizagem. Muito pelo contrário. Maquiavel valoriza o passado. Em momento algum, ele cogita o rompimento com essa tradição. Letra E Redefinir a ação política com base na unidade entre fé e razão. Fé e razão são constitutivos do idealismo político de Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Essa tradição com a qual Maquiavel o rompe. E, por fim, em 2013, Nasce daqui uma questão. Se vale mais ser amado que temido ou temido que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar. Mas porque é difícil juntá-las, É muito mais seguro ser temido que amado, Quando o ar de faltar uma das duas. Porque dos homens se pode dizer de uma maneira geral Que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e águinos de lucro. E enquanto lhes fazem bem, são inteiramente teus. Oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos. Quando, como acima disse, o perigo está longe. Mas quando ele chega, revoltam-se. Observem que nesse texto, Maquiavel faz uma forte ênfase A instabilidade humana, onde nenhum homem é fiel a si próprio, Onde nenhum homem, nenhum ser humano é fiel ao seu semelhante, Por pura e simples fidelidade. Toda a fidelidade presente se dá marcada por um interesse. Interesse esse que leva essa fidelidade a ser quebrada Quando for conveniente. É exatamente essa instabilidade, Essa imprevisibilidade da natureza humana Que faz com que a política seja caótica. A partir da análise histórica do comportamento humano, Em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser. Letra A Munido de virtude e com disposição Para praticar o bem a si e aos outros. Se você compreendeu bem as ideias definidas por Maquiavel, De cara você já vai rejeitar essa característica. Por natureza, os homens são imprevisíveis, São ingratos, são volúveis, Não há virtude na natureza humana. Letra B Possumidor de fortuna, Valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política. Letra C Guiado por interesses, De modo que as suas ações São imprevisíveis e constantes, Essa é a letra correta. Letra D Naturalmente irracional, Vivendo em um estado pré-social E, portanto, os seus direitos naturais. Muito pelo contrário. Essa é a ideia de que o ser humano é naturalmente irracional, Remete a Aristóteles. E quando buscamos a ideia de direitos naturais, Isso vem lá do naturalismo moderno, Que vem um pouco depois de Maquiavel. Sociado por natureza. Muito pelo contrário. Pelo que nós podemos perceber aqui nas ideias de Maquiavel, Não existe sociabilidade humana por natureza. Pelo contrário. Os homens até se relacionam De maneira social. Desde que essa relação Traga os seus interesses à tona. E isso enquanto isso for possível. E aí, gostou? Se você gostou, Deixe o seu joinha, Aproveite para divulgar o nosso canal. E deixe também a sua pergunta Aqui nos comentários do vídeo. As suas perguntas, As suas dúvidas, As suas curiosidades. Para que nós possamos responder o mais rápido possível. Lembrando que a série continua Com a divulgação semanal de vídeos. E novos vídeos poderão ser feitos também Para responder as dúvidas, As perguntas aqui apresentadas. Valeu então? Um grande abraço E até a próxima semana. Tchau!